Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site U2Day com o tema Ripple lança 1 bilhão de XRP em 1º de julho, ignorando o processo da SEC. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. E lembrando galera, é um plano que a Ripple segue rigidamente. Ela está tentando seguir na verdade, porque ela libera 1 bilhão de tokens todos os meses, o que ela vende para o mercado vai para o mercado e o que não vende é recolhido de volta para a empresa Ripple. No meu ponto de vista, isso é bom que com o tempo o ativo vai se tornando mais descentralizado da empresa Ripple e do ponto negativo, mais o supply aumenta no mercado e o token permanece lateralizado por um certo tempo até ganhar uma capitalização de mercado boa. Mas eu não acho ruim, eu acho bom, eu quero mais que a empresa se torne descentralizado o mais rápido possível. E daí podemos ter uns investimentos mais seguros. Apesar que eu já gravei um vídeo aqui falando o mito da centralização do XRP. A gente sabe que realmente o XRP ativo, a criptomoeda, é muito concentrado na empresa Ripple, só que a tecnologia, os processos, as transações, a Ripple é descentralizada. Tem esse vídeo aqui no canal, vou ver se eu deixo aqui em cima no card para vocês. Vamos ver essa notícia aqui que está falando, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu acho bom, eu quero ver a empresa mais descentralizada rápido. Eu espero que no processo com a Comissão de Valores Nubriários, ocorra a queima de uma grande parte de XRP para tornar o ativo descentralizado da forma mais rápido possível. Mas acho pouco provável disso acontecer. Yuri, o provedor de tecnologia Ripple blockchain desbloqueou outro bilhão de tokens XRP, enquanto o processo legal da SEC continua contra ele. Eu acho que o termo token XRP é muito engraçado. Às vezes eu também falo token XRP, mas tem diferença entre um token e uma criptomoeda. O token é um ativo derivado de uma rede. Nós temos aí a rede Ethereum, que dentro do Ethereum tem a Atilis, e a Atilis é um token da rede Ethereum. E o XRP é uma criptomoeda, tem a sua própria rede. Mas aí tem gente que fala que não é um token porque é da rede Ripple. Aí fica essa discussão, mas aí está certo. O importante é entender a notícia. Outro bilhão de tokens XRP foram retirados do depósito pelo gigante Ripple DLT em 1º de julho. Isso aqui é frequente, galera. Tem várias coisas acontecendo. A Ripple terá um supply de 100 bilhões de XRP no mercado. E com o tempo o ativo vai se tornando mais descentralizado. O que eu acho estranho no processo contra a Comissão de Valores Nobriares é que em 2012, 2013, 2014, 2015, o ativo era muito, mas muito mais centralizado na empresa Ripple do que hoje. E não ocorreu o processo naquela época. Esperou 2020 para fazer o processo. Politicagem no meio com certeza alguma coisa tem. Não sabemos o que porque faz parte dos bastidores. Mas criamos certas teorias das conspirações. Ou talvez até com teorias boas em relação à empresa Ripple. Essas liberações de grandes quantidades de XRP foram programadas para ocorrer no 1º dia de cada mês por alguns anos consecutivos. Por 55 meses, galera. Até o ativo se tornar descentralizado. Mas como todos os tokens não são vendidos, todos os XRP não são vendidos, eu acho que levará mais de 55 meses. Provavelmente uns 70 meses para a rede se tornar completamente descentralizada fazendo esse mesmo processo. O DecaCore Blockchain continua a fazer isso mesmo quando está lutando em uma batalha legal contra a agência regulatória dos Estados Unidos, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários. Tenho várias notícias aqui no canal sobre essa novela mexicana que a gente anda acompanhando. A novela que todo mundo ama, gosta, está todo mundo acompanhando de perto. Quem gosta de Ripple, quem não gosta de Ripple, quem gosta de XRP, quem não gosta de XRP, acompanha isso aí porque é muito importante também não só para a empresa, para o mercado de criptomoedas também. Porque dependendo do resultado desse processo, outros ativos podem entrar também no bolo da Comissão de Valores Mobiliários como título. Eu estou acreditando que um acordo sairá logo. E a forma mais rápida, como eu falei para vocês no vídeo, é acontecer a queima de XRP que eu acho pouco provável de acontecer. Enquanto isso, o sétimo maior criptomoeda XRP ainda não se recuperou da queda abaixo do nível de 1 dólar. E está trocando de mãos por R$ 0,66 no momento da escrita. Vamos olhar aqui o mercado como é que está? Eu não acessei ainda com o Emarticap. O mercado está tendo uma correção de 3,75%, com a capitalização global de 1,39 trilhões de dólar. A dominância do Bitcoin está de 45,3, uma dominância bastante relevante ainda, apesar de ter caído muito. E o XRP está na sétima posição, negociado a R$ 0,66, perdendo 3,41% nas últimas 24 horas e 2% nos últimos 7 dias, com a capitalização de 30 bilhões de dólar. Com a chegada de 1º de julho, a gigante da blockchain Concede em São Francisco desbloqueou outro bilhão de criptomoedas afiliadas a ela. Isso equivale a mais de 704 milhões de dólar por decreto. Ripple lançou seu XRP regular de R$ 1 bilhão em suas transferências de R$ 500 milhões cada. Como regra, cerca de 80% dessa quantidade surpreendente da criptografia é geralmente bloqueada em custódia, R$ 800 milhões. Enquanto o resto é enviado para trocas de criptografia para apoiar a liquidez da XRP, gerar dinheiro fiduciário para as despesas operacionais da empresa e para instituições financeiras que Ripple colabora. Acordos de parceria entre Ripple e bancos, empresas de pagamentos e outras instituições, mais de 350 delas, frequentemente exigem que eles utilizem a rede de pagamento RippleNet e o token XRP também. Então você vê, com mais de 350, imagina essas empresas inteiras de transações financeiras utilizando XRP para transações. Lembrando que o XRP tem um custo, galera, por transação. É um custo muito risório comparado com o mercado atual, mas tem um custo. Então quanto mais tempo o XRP for sendo utilizado, mais queima irá ocorrer, mais escasso o ativo irá se tornar. Mas isso precisará de muito, mas muito tempo devido ao seu alto supply de 100 bilhões no final. Mas com muita utilização do XRP, o XRP pode sim ficar escasso alguns anos depois, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. E por isso que a Ripple, tem uma notícia aqui na Ripple de querer colocar sidechains, cadeias de blockchain lateralmente, para utilizar contratos inteligentes e daí teremos mais casos de uso. Eu falei no vídeo que eu acho meio assim, contra, porque tira o foco da Ripple na CBDC, que é o principal foco dos investidores. E um inscrito deixou, não Arthur, vai ser bom, porque quanto mais utilizar o XRP, mais vai ser queimado. E eu falei, nossa, gostei da sua ideia mesmo, não tinha pensado por essa razão. E realmente, quanto mais o XRP for sendo utilizado, mais escasso ele vai se tornando. Apesar da taxa ser baixa. No passado, muitos na comunidade de criptografia culpavam o Ripple por emitir que o preço do XRP subisse por essas versões regulares de 1 bilhão de XRP. Uma petição no portal Change.org foi lançada para exigir que a Ripple parasse de lançar grandes quantidades de XRP no mercado. Como eu falei para vocês, uns gostam, outros não gostam. No entanto, com o tempo, essa atitude mudou à medida que ficou claro que o preço da moeda, que há alguns anos ocupava a terceira posição entre as três primeiras moedas. Eu lembro dessa época, época de glórias, mas também o mercado, galera. Tinha capitalização global, acho que de 200 milhões de dólares. Uma capitalização muito baixa. Hoje a capitalização já está muito alta e já chegou a 2,4 trilhões de dólares. Ainda perdemos aí um trilhão por causa da China, do Bitcoin. Não era afetado pelas moedas bloqueadas para o depósito todos os meses. Não são meses, a moeda fica lateralizada por um bom tempo, uns 10 dias, uma semana. Aí depois, dependendo do que acontece, se tiver uma boa notícia, um fato relevante, um ativo pode subir sim. A Agência Regulatória dos Estados Unidos sobre Valores Ombriários e Bolsas iniciou uma ação legal contra a Ripple e dois de seus executivos de alto perfil, Chris Larson e Bradgar Greenhouse. Isso aqui é sobre o processo que anda pegando fogo. E apesar da SEC ter ganhado 60 dias de prazo, a SEC acusa a empresa e os dois executivos de vender títulos não registrados para investidores institucionais desde 2013 e ganhar mais de 1,3 bilhão com suas vendas. E para você ver, é uma ativa negociada desde 2013. E a Comissão de Valores Ombriários vai processar a Ripple em 2020. Muito sem sentido e apesar dessa fala aqui de vender títulos não registrados, a comissária da Comissão de Valores Ombriários dos Estados Unidos falou que o XRP pode não ser considerado um título, ou seja, pode ser considerado uma criptomoeda, mas que no passado ele foi vendido como título. E daí vai gerar questões políticas, questões jurídicas, vai ter um acordo aí. Acaba que no final o XRP será considerado uma criptomoeda mesmo. Ainda assim, o Ripple continuou liberando o XRP da custódia e enviando parte dele para instituições financeiras que cooperam com a Ripple e usam tecnologia de blockchain fornecida por eles. Lembrando, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, é mais por informação mesmo. Então está aí, a Ripple libera mais 1 bilhão, é uma notícia que a gente vai ter todos os meses. Quais são as notícias que teremos aqui todos os meses da Ripple? Notícia que a Ripple está liberando 1 bilhão de tokens todo começo de mês e notícias que o CEO da Stellar, o Jed MacLeod, o CEO da Stellar, recebe XRP e vai vender. O bom é que em 2021 ele ficará sem XRP, mais um ativo aí, tirando a descentralização do ativo de perto do pessoal que participou do projeto Ripple. Eu gosto dessas notícias, que quanto mais descentralizado o ativo se torna, melhor para os investidores. Então espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!